Vamos falar da moda verão 2024. Me interessa, viu? Qual será a tendência para a estação mais bonita do ano? É a pergunta. E a cor, hã? Você tem a sua preferência? Nós fomos ouvir especialistas em moda e agora você confere a reportagem aqui. Tô de olho, pode balançar. Não é apenas na sensação térmica que a gente percebe a chegada da estação mais quente do ano. As araras, repletas de cores fortes, variadas, estampas, modelos com menos tecidos que permitem mostrar mais o corpo, também dizem muito sobre o verão, que a cada ano chega com uma tendência nova. No de 2024, as misturas de texturas, recortes assimétricos, extremos de cores, são algumas das apostas. A Juliana Pio está sempre atenta ao que está em alta e atua também como consultora de estilo. A profissional dá dicas importantes para não errar nas escolhas das peças. Gente, uma cor que está super tendência no verão é o azul. A gente tem essa opção de um vestido, tem o charme do recorte, né? Olha aqui também uma fenda bem discreta. Uma opção também são as estampas, igual a gente falou, com laranja, né? Lembrando, gente, uma roupa não dura só uma estação. Então façam boas escolhas, com tecidos nobres, que você pode utilizar ela, continuar usando. Eu falo assim, a roupa foi feita para lavar, inclusive você pode repetir. O brilho também vem com tudo, conforme a especialista. Pode ser usado em qualquer horário do dia ou da noite, e inclusive é um dos coringas às festas de virada de ano. Basta apenas fazer a escolha correta. Gente, o brilho também é super tendência. A gente fala que nem é tendência mais, já virou parte do guarda-roupa de todo mundo. E essa peça está muito linda, pode usar, gente, o brilho durante o dia. Não tem problema. E isso vai depender do resto da composição. Da blusa que você vai usar, uma sandália rasteirinha ou salto. Então também te acompanha em diversas ocasiões. Outra tendência forte nessa estação, que une conforto, elegância e versatilidade, é o Resort Vibe, que são as peças que lembram as roupas de praia. As peças hoje, elas também podem usar, assim, desde uma festa ao dia a dia numa praia, né? Você está, ah, gente, eu quero sair. Beleza, coloca um cintinho, pode até colocar um cinto dourado, um salto. Está no evento, está na confraternização. Mas é uma peça também que você colocou um biquíni, um maiô, você está ali naquela barraquinha ali, vamos dizer assim, na barraca de praia, ou então já num navio ali, e você pode usar. Então, uma peça que você pode usar em diversas ocasiões. O extremo de cores também marca o verão 2024. Os tons pastéis vêm com tudo, mas o vermelho, forte, promete ser uma das cores mais em alta. Vermelho é uma cor que está na cartela de cor aí do verão, e você pode utilizar aquelas pessoas ali que estão querendo amor, paixão, o significado aí do vermelho. Para os homens, Juliana explica que dá para ousar nas composições sem ficar desconfortável. Normalmente os homens ficam assim, ah, eu vou com qualquer roupa, o que tem não gosto da roupa. Não, dá para escolher, dá para escolher, inclusive, sai daquele tradicional branco, aquelas corzinhas claras. Uma tendência, listrado. Lembrando, tecido é diferente, pode usar. Temos outra opção aqui, verde, com a gola polo, que você pode usar e vai continuar usando durante o ano. E o tradicional, uma camiseta com a golinha redonda, ótima opção. E as cores também, aranja, amarelo, vermelho. E os lojistas, além das tendências, investem nas variedades para atrair todos os públicos, desde os que abusam da moda aos mais tradicionais. Hoje a gente procura acompanhar as tendências da moda no mercado. Até mesmo quando nós vamos fazer os nossos pedidos aqui, os nossos fornecedores, eles já têm os estudos. E mesmo assim, além das opções, da entrega deles com a gente, também a gente procura entregar para o nosso cliente o gosto dele. Não só seguindo as tendências, que está aí sempre evoluindo, mas também atendendo os gostos dos nossos clientes no dia a dia. A gente também acompanha as tendências, a moda. Então assim, está usando agora camisa de botão floral? Está usando camisa lisa? A gente acompanha as tendências, mas também você vai encontrar aqui várias peças atemporais. Tendências! Isso é muito bom, é!